Bom, bom dia fazendeiro, bom dia fazendeira, tudo beleza com vocês? É, hoje a live tá sendo mais cedo, né? Hoje a gente tem internet, tá funcionando tudo beleza aqui, tá tudo lindo, maravilhoso, ó que bacana, ó, nossa senhora, hein? Deixa eu até procurar um material aqui, eu vou de cara pegar esses ovos aqui, nossa gente, quanto ovo! Nem vou pegar muito porque eu quero esse morango se ainda tiver aqui, nossa gente, que tanto de morango! Só isso tá bom, né? Vou pegar mais não. Daqui a pouco meu silo tá lotado também, eu não consigo nem colher um trigo e eu tenho que plantar! E seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Raidei Vários, se for novo, nova no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar todas as notificações! Já vamos plantar cenoura? Cenoura eu vou plantar três remessas aqui, viu? Minha cenoura tá pouca, os animais talvez eu não vou alimentar agora, talvez eu deixe para alimentar um pouquinho mais tarde, um pouquinho, mais tarde assim, né? Daqui a pouco, enquanto essa cenoura cresce, mas eu tenho que cuidar de um monte de coisa aqui, deixa eu dar uma olhada nas tarefas aqui, gente, ver o que temos de bom? Nada de bom, nada de bom, gente. Nossa, que tristeza. Mas eu não ligo, né, gente? O que der para mim fazer é que eu faço, o que não der eu não faço e a vida segue. Meu objetivo são minhas moedinhas ali, subir de nível devagarzinho, ter minhas moedas para comprar minhas maquininhas lindas e maravilhosas. Aqui os materiais que ganham, que ajudam muito também, mas agora eu vou colocar uma ração de galinha para fazer, para produzir, enquanto eu cuido da nossa bela fazenda. A minha cenoura acabou, eu não tenho cenoura, olha aqui o baú, olha o baú aí, gente! Calma aí, o que é que falou ali? Ah, tá, eu tenho que comprar isso daqui. Será que temos a unha aí para ajudar minhas prantinhas, gente? Eu vou colocar mais umas duas aqui, para isso aqui não ficar parado de tudo, né? Sabe como é? Pronto, lindo e maravilhoso! Deixa eu aproveitar e colher esse bacon aqui logo também. Já vou aproveitar e já alimentar esses porcos, para adiantar minha vida linda e maravilhosa. Gente, o vale começou, gente! Deixa eu entrar lá. Se não entrar aqui, não faz os... Não faz as bodegas aqui, não! Nossa, gente! Girei tão forte! O que a gente tem que pegar aqui, gente? Eu nem sei. Deixa eu ver o que é. Nossa, gente! Aquele motor... Nossa, gente! É um negocinho... Gente, isso é um carro! Gente, aquilo ali é um carro, velho! Parece que é bem da hora, hein? Parece que é da hora aquele negócio ali. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que visitar esse canto aqui, ó. Já vamos visitar essa bodeguinha aqui. O que mais eu tenho que fazer? É coletar as trocetas, fichas. Completar cinco entregas. Deixa eu dar uma olhadinha o que eu tenho que fazer aqui para me ganhar. A gasosa, eu tenho que plantar um... Nossa, quanto trigo, hein? Eu acho que eu vou pescar, pessoal. Tá, mas... Quantos peixes que eu ganho um solzinho? A cada um ganha dois? O que mais eu tenho que fazer? Deixa eu ver aqui. Alimentar as ovelhas. Deixa eu alimentar essas ovelhas aqui para me ganhar mais um giro. Eu não estou com fadiga para pescar, não, gente. Na boa, viu? Eu não vou pescar para mim poder ganhar solzinho, não. Quero não, gente. Eu não quero, gente. Será que ele me entende que eu não gosto de pescar? Esse negócio fica me insistindo para mim pescar, mas eu não gosto, não. Eu preciso evitar a fadiga. Sabe como é, né? Bora voltar aqui. Só falta você. Opa, deu. Eu ganhei mais um giro. Vamos aqui dar um giradito. Eu podia plantar uns trigos, né? Mas só que trigo é muito pouco. Que caramba, bicho. Eu queria visitar pelo menos quatro pontos, gente. Para mim poder... Só que eu acho que eu não vou conseguir completar aquilo ali, não, viu? Já foi três? Falta dois. Eu tenho sete gasolina. Aquilo ali está muito longe. Eu vou gastar quatro para chegar... Eu acho que eu gasto quatro para chegar aqui e três para chegar aqui. Nossa, gente. Eu preciso de um lugar que eu gasto somente três. Aqui eu vou gastar dois. Só que aqui não conta, gente. Caramba. Deu ruim. Falta somente um. E a gasolina acabou. Nossa, gente. Que mancada. Olha, deu. Dá para chegar aqui. Fechou, gente. Fechou pelo menos aquele ali, né? Esses outros dois ali. Talvez mais tarde, quem sabe. Já deu uma adiantadinha boa aqui, né? Olha só. Falta alguns daquele rosinha ali. Deixa eu ver o trigo aqui. O que eu faço? Para plantar mais trigo. Eu acho que eu vou... Eu nem sei o que eu faço aqui, gente. Eu não sei se eu pego e pesco para conseguir mais um pouco. Eu acho que não. Eu vou alimentar meus bichinhos aqui que eu ganho mais. E vou cuidar do meu resto da fazenda. Eu não vou conseguir chegar àquela bodega ali no final mesmo. Então, é isso. Alguém apareceu ali no YouTube. Será que quem foi que apareceu por ali? Nossa, acabou minha cenoura, hein? Acabou minha cenoura! Meu pavão está dormindo. Vamos acordar ele agora! Pronto. Prontinho. Vamos plantar mais um milhinho aqui. Aqui eu já girei. Deixa eu passar a dia aqui na cidade. Ver como é que está a minha cidade. Adormecida! Minha ração está quase acabando. Deixa eu ver aqui como é que está a situação aqui. Gente, daqui a um dia vai ter evento de carnaval, hein? Está chegando um carnaval aí. Lembra que o carnaval passado teve... Na verdade, o ano passado não foi no carnaval. Teve uns itens que... Algumas coisinhas que ganhamos que poderiam ser no carnaval, né? Ou foi no carnaval, gente? Mas eu acho que não. Ganhou aquele monte de coisa colorido. Minha garganta está coçando, gente! É vontade de tomar mais café. Tem café aí na sua casa. Café preto. Sem açúcar. Forte. Se tiver, eu quero meio litro. Deixa eu diminuir essa música aqui que está muito alta. A música está muito alta. Está me deixando surdo. E aí eu converso gritando, né? Você não. Você sim. Tchau. Tchau. Que maravilha, né, gente? É bom ter de tudo um pouquinho por causa disso. Essas horas aqui ajudam demais. Não aparece nenhuma tarefa aqui da cidade. Eu sinto muito. Eu vou pedir ajuda em você. Prontinho, gente. Prontinho, gente. Minha cidade está cuidadinha. Linda, maravilhosa. Vamos dar uma passadinha na área de pesca aqui. Na área de pesca, se aparecer alguma tarefa de pesca, até que eu faço. Mas eu não vou pescar para... Pescar para... Como é que fala? É a solzinho não. Na boa, viu? Até porque eu gastaria minhas iscas, né? A rede eu não vou jogar. Deixa eu pegar isso aqui, porque eu sei que eu estou com pouco filé. E agora, quem poderá nos defender? Eu acho que eu vou cuidar do restante dos meus animais aqui logo. Para me desocupar a minha vida aqui dessa parte. Colocar um pão para fazer. Na verdade, pão, temos bastante, né? Um, dois de você. E um de você. Está pronto. Ali está pronto. Já passei na pesca. Já passei do outro lado ali. Minhas moedas, gente. Está faltando 75 mil para mim atingir o meu objetivo que eu busco. Não falta muita coisa. Deixa eu pedir ajuda nisso aqui. Olha só, gente. Agora já dá para me fazer. Vou fazer um de você e um de você. Vai ficar cada um quatro. Isso aqui, aquilo tem bastante. Eu tenho bastante de tudo, né? Agora, dessa vez. Deixa eu ver se dá para me colocar a barra de chocolate para fazer. Cadê a nada? Cadê o refinado? Um, dois. Cadê o xaropes? Agora eu vou voltar aqui. Pronto. E agora, Bill? Ali já passei. Já passei aqui. Na corrida já passei. Isso aqui, gente. O que eu tenho que fazer? Encher três caixas de barco. Um. Dois. Três. Você está pronto. Aquele ali. Plante. 50 abacaxi. Eu sinto muito. Esse último aqui. Pescar dois peixes com isca. Sim. Aquilo ali eu vou fazer, né? Sabe como é que é, né? Só aquele ali para fazer o pescar. E tarefa. Primeiro já está pronto. Vamos para... Gente, eu estou com o celeiro quase lotado já. É em 980. Estava com 900 agora. Gente, eu estou sentindo frio. E estou suando ao mesmo tempo. O que é isso? Eu acho que eu estou com menor pausa. Pois é. Diz que quando está com menor pausa, que é assim. Se você se sente assim, eu não tenho corpo. O problema é seu. Então, eu estou me sentindo. O problema é meu. O problema é, ó. Deixa eu colocar três aqui de você. E vamos plantar mais trigos. E, ó. Ganhou um solzinho. Purinho. Então, vamos lá. Já passei ali. Já passei aqui. Já fui ali. Já descartei aqui. Já passei aqui. Já fiz isso aqui. O que eu tinha de fazer, né? O que dava para eu fazer. Já fui na cidade. Já cuidei da bicharada. Bicharada desses animais aqui. E já cuidei também dos fudidores. Aqui está ok. Bora nessa máquina ver o que a gente faz. O suco aqui acabou, ó. Bora fazer só ele, né? Essa máquina aqui. Quatro. Você vai para cinco. Um de você. Ok. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso aqui está lindo. Bora ver essa aqui. O que eu faço aqui? Esse foi para cinco. Um de você. Pronto. E agora? Quem poderá nos defender? Um, dois, três, quatro. Onde estou? Um de você. Um de você. Um de você. Está pronto? Deixa eu ver como está isso aqui. Olha. Fazenda Silva está um. Fazenda Silva está um. Jogando. Quem será a Fazenda Silva? Quem é você? Esse aqui está ok. Será que eu tenho nata agora? É. Eu tenho nata, mas não tenho leite, né? Caramba. E vou ter que plantar aquele negócio ali urgentemente, porque acabou. Acabou. Cadê a massa fresca para a gente fazer aquele negócio ali? Aquela hora eu não comprei os ovos, né? E deu muito ruim. Eu deveria. Eu vou colocar dois de você para fazer. Você não. Você está lindo. E você. Nossa, gente. Sempre quando chega nessa máquina, a minha alface já acabou. Ah, já alface. Eu acho que eu já vou plantar alface. E vou plantar também aquele outro negócio ali que acabou. Isso aqui, ó. Já vou aproveitar, já vou plantar alface também. Para não dar MRDA, né? Vamos voltar aqui. E ver o que eu faço por aqui. Vou colocar um de você. E só. Para vetor aqui. Essa está linda. Isso aqui não vai dar para fazer agora. Você. Eu vou colocar somente um. Já vou plantar meu algodão. Porque acabou meu algodão também. Tá bem. O tomate também acabou. O indigo. Eu vou procurar na revista. Para ver se eu acho 10 aqui para comprar, né? Pronto. Deixa eu ver o que mais que a gente planta aqui. Meu abaixo aqui acabou. É. Está maravilhoso. Vamos ver você. Meu tomate. Eu já plantei tomate. Eu acho que eu vou colocar esse negócio de tomate para fazer aqui um. O leite acabou. Você não tem bacon. Você não tem isso. Você não tem aquilo. Caramba. Eu não tenho mais nada. Que pobreza. E que fase. Que fase, Chechel. Acho que está pronto agora, né, gente? Está pronto. Tudo trabalhando lindo e maravilhoso. Bora fazer banca, gente. Bora fazer banca, povo. Eu já vou colocar isso aqui para vender. Você também. Vou fazer banca aqui para desocupar espaço, porque eu estou lotado para caramba. Eu vou deixar somente 3 de cada, porque normalmente eu deixo 4 ou 5, né? Mas como eu estou produzindo para fazer verba, eu vou deixar um pouquinho menos. A banca mais diversificada que você pode encontrar no Raidei é a banca do HDV. Pois é. A banca mais diversificada. Não é muita coisa que eu coloco na banca, não, mas é diversificado, né? Será que eu vou dar conta de encher? Bora ver, né? Bora ver o que dá aqui essa bodega. Mas eu sei de uma coisa. Eu desocupei bastante espaço. Olha o espaço como ficou. Desocupei mais de 150 espaços. 165 para ser mais exato. Agora eu vou dar uma passadinha rapidamente. Calma aí, gente. Eu tenho que colocar isso aqui para trabalhar também. Nossa, gente. Que barulho foi isso? O mundo está acabando. Deixa eu colocar isso aqui para fazer. Vaca tem bastante. 9, 12. 9, 9, 12, 15. 9, 12, 15. Pronto. Acho que eu vou colocar um desse aqui para fazer. Pronto. E esse restante aqui eu vou colocar diversificado. Está lindo, maravilhoso. Gente, essa fazenda está perfeitamente maravilhosa. Cuidadinha, linda, né, gente? Agora eu vou dar aquela passada ali. Deixa eu ver quanto XP falta para mim subir de nível. Só 167. Minhas moedas ainda faltam a mesma quantidade. Depois que eu vender aquela banca ali, já vai melhorar um pouquinho. Se por acaso ninguém quer comprar de noite, eu coloco anúncio, né? Tem hora que o pessoal não compra. O pessoal está muquirando para caramba. Gente, eu falo muquirando é quem tem moedas bastante, viu? E não compra. Não é quem está crescendo. Intenta, saiba, separar as coisas. Saiba interpretar, por favor. Não leva na maldade. Se você está juntando moedinhas, não precisa gastar comprando aqui na minha banca, não. Tem que juntar a verbinha. Pois é, eu ensino a fazer isso. Eu mesmo sou muquirando nessa fazenda aqui. Eu sou muquirando por quê? Porque está em fase de crescimento. Então, eu não ando comprando, não. Tem que observar, tá bom? Na verdade, eu acostumei tanto assim que nem na outra fazenda, na Odin, eu não saio comprando também. Na verdade, virou hábito de sempre produzir o que eu preciso. Sabe como é, né? Deixa eu ver como é que está meu algodão aqui. Nossa, gente, acabou meu algodão. Eu não vou nem poder colocar para fazer nada ali. Acho que eu vou dar uma visitada ali também no... Isso aqui. Pronto. Já abri. Agora eu posso vazar de lá. Um, dois, três, quatro. Some. Será que tem dez? Nossa, gente, tem vinte. Deixa eu procurar um baú aqui da felicidade. Deixa eu curtir você. Saí, já excluí tudo porque eu não quero. Prontinho. Deixa eu ver se eu passei no tio Greg aqui ontem. Não passei, né? Encheu o silo, gente. Meu silo está lotado. E agora? Quem poderá nos defender? Quatro, dois. Pronto. Deixa eu ver você aqui. Aqui está ok. Aqui está lindo. Aqui está maravilhoso. Gente, eu nem sei se eu tenho... Será que eu alimentei os animais? Não alimentei. Deixa eu alimentar logo aqui para desocupar minha vida. Bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu comprei isso aqui. Então bora colocar aqui para produzir. Pocão de carvão. Pronto. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Cara, isso aqui está até lindo, né, gente? Olha só. Um, dois, três. Um de você, um de você. Mais um. Vamos alimentar nossas cabrititas. Eu não tenho nem ração aqui para alimentar elas, né? Não tenho nem ração para alimentar elas, mas vai ficar com fome. Depois eu mexo mais nessa bodega aqui. Deixa eu plantar um de você aqui. Dois de você. Dois de você. Um de tu. E já era. Game over. Essa fazenda aqui, eu acho que o que eu tinha que fazer aqui, nela, aqui já está pronto. Eu já abri ali, eu já fui. Deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu ver como é que está aqui. Ok. Um, dois. Deixa eu voltar aqui e ver como é que está esses itens aqui. Ver se eu coloco alguma coisa para mandar para outra fazenda. Pepoca. Você. Você. Tu. Está ótimo, né, gente? Eu acho que eu vou mandar uma nata. Vaca. Eu vou mandar laticínio para lá. Pronto. Vamos aqui? Eu acho que eu vou dar uma passada rapidinho na Odin. Só para entrar no vale lá e sair. E vou sair. Pronto. Vamos embora na Odin. Bora lá na Odin, gente. Entra nesse vale aqui. Pronto. Deixa eu ver os objetivos. Gente, eu rodei na doida. Nossa, ainda bem que deu bom, viu? Bora aqui. Olha para você ver, né? Quando a fazenda é sortuda, você encontra animais com facilidade. Nem precisa de muito. Deixa eu ver. Onde é que eu vou entregar esses animais? Olha, estão no local ali perto. Eu estou aqui. Eu vou ver se eu consigo chegar lá e entregar já esse animal aqui, né? Eu não vou ficar comendo mosca aqui no meio do caminho, não. Eu vou entregar logo, até porque minha gasolina está muito pouca. Eu preciso jogar abóbora. Eu preciso jogar abóbora. Eu preciso jogar abóbora. Nossa, gente. Plantar abóboras e jogar abóia. Isso é maravilhoso. Plantar abóbora é batata. Olha que coisa linda. Deixa eu procurar abóbora na revista aqui para me plantar. Eu quero 20. 20! Só 10. Eu preciso de umas 40 ainda. 20! Poxa vida, hein? Poxa, eu fiz de 10. Seus muquirana, coloca mais abóbora na revista. Soltar abóbora aí! Olha, gente. Só tem 10. É 10 aqui, 10 acolá. Bora ver se completa aquela bodega ali logo. Nossa, não deu ainda. É, eu acho que está bom, né? Bora voltar aqui e ver quantos giros a gente vai dar aqui. Temos dois giros, né? Oito. E mais oito. Bora ver como é que ficou aqui. Nossa, jogar um negócio daquele ali, eu ganho 10. Acho que eu vou jogar 10 aqui, hein? Se eu tiver, será que eu tenho? Nossa, eu só tenho um! Ah! Chateada. Deu ruim. Deixa eu dar uma olhadinha nessas tarefas aqui, ver como é que está. Nossa, eu nem apareci aqui. Nossa, gente. Olha, liguei um negocinho bacaninha ali, legal. Deixa eu ver como é que está aqueles negócios meus ali. Isso eu tenho bastante. Eu só tenho seis projetos. Olha o novo aqui que eu ganhei, ó. Deixa ele aí. Bora ver as tarefas aqui. Cara, eu nem peguei isso aqui ainda. Caramba, hein, pessoal? Estou bem atrasadão aqui, viu? Hoje é quinta-feira, gente. Eu não entrei nessa corrida ontem. Ninguém me lembrou, viu? Se eu for depender de alguém para me lembrar de alguma coisa, eu estou lascado. Vai, sai daí logo. Estou com pressa. Bora? Ah, então vamos aqui. Já vamos de cara pegar essa tarefa aqui, né? Agora fazer tarefa. É, só que isso aqui não é só 15 não, né, gente? Isso aqui é bastante coisa que eu tenho que... Nossa, agora aqui dá para fechar. Aqui nós temos o fechamento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Já completou. Primeira tarefa já concluída. Deixa eu ver em que posição que eu vou ficar aqui, gente. Só para eu fazer um teste de uma coisa. Ó, gente. Nossa, aquele outro ali não está fazendo nada, hein? Aquela outra pessoa ali não está fazendo nada. Está totalmente parada mesmo, de tudo. Está igual a mim, atrasado. Está igual a mim, atrasado. Essa tarefa aqui é bacana, mas eu quero evitar a fadiga. Pessoal, um abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Mais tarde eu volto com mais vídeo. Está bom, gente? Na verdade, de noite... Não sei, não dou certeza se eu vou fazer live de noite ou não, mas... Estamos aí, colado. Qualquer coisa aí, fica de olho nas notificações. Quem me acompanha no WhatsApp também vai ver. Quem me acompanha lá na página lá no WhatsApp também. Quem não acompanha na página no WhatsApp, tiver meu WhatsApp, chama lá que eu passo. Quem não tiver o WhatsApp ainda, grita aí que eu passo. E é isso aí. Deixa eu procurar mais abroba aqui para plantar mais abroba. Eu quero lotar de abroba para ficar bem bonito ali, tudo abrobada. Eu quero esse leite, gente. Vem. Gente, eu demorei uma hora para bater o dedo e perdi o leite. Gente, aquelas tarefinhas também, gente. Tem que fazer essas aqui, ó. Mandar um caminhonhas. Tchau. O que mais? Colete 15 itens na pipoqueira. Mais um pronto. Olha, que coisa linda só. Esse aqui é fácil mesmo, né, gente? Meu Deus do céu, olha que beleza. Nossa senhora. Gente, agora sim, eu fui. Depois eu apareço para cuidar mais da fazenda. Beleza? Fique com Deus e tenha uma ótima quinta-feira aí. Bom jogo, fazendeiro. Fui. 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 Fui.